Pessoal, muito bom dia, aqui é o Luiz do canal Rural Extremo Aí pra vocês verem, a Moirinha Pariu hoje, né, um bezerrinho Filho, primeiro filhote, primeiro bezerro De 2021, já é filho do nosso boi Holandês vermelho, você vê, já saiu com a pintinha vermelha Creio eu que esse acinzentado Aqui, à medida que ele for ficando adulto Talvez fique mais vermelho ou não Mas como se diz, já é um cruzamento aí Primeiro bezerro da raça holandês vermelho e branco Acabou de parir, agora eu vou estar amarrando ela aqui Fazer os procedimentos Primeiramente eu vou amarrar aqui o pescoço Dela Já dei um pouco de concentrado aqui Pra ela ir comendo Amarrar aqui Agora eu vou amarrar os pés Amarrar cruzado Dando uma lavada aqui Vou tirar a sujeira E posteriormente eu vou estar fazendo A higienização desse peito Né Faz alguns minutos Uma meia hora mais ou menos que o bezerro nasceu Foi daqui pra mamar o colosso Que é essencial Principalmente nas primeiras seis horas de vida do bezerro Né A gente vai Deixar ele mamar à vontade E aí depois Eu vou estar fechando ele no bezerreiro Né Acabando De esgotar O resto de Colosso Que consequentemente vai Ficar no peito da vaca E soltando ela pro pasto E aí Amanhã cedo Né Eu repito o mesmo procedimento Por volta aí de dois a três dias Não vai haver mais colostro E sim o dente Né Que já vai estar pronto pra consumo humano E agora também uma coisa importante a se fazer É logo após o parto Você está fazendo a desinfecção do cordão umbilical Né Essa vaca aqui Ela colocou a placenta Não precisou aplicar nenhum medicamento Aplicou É Colocou a placenta normalmente pra fora Né Não teve nenhuma complicação E Então aqui Eu vou estar fazendo Né A desinfecção do umbigo Com Aquele spray roxo Né No caso do lepecide Olha lá O umbigo dele Pendurado Você aplica em todo O umbigo Lembrando Se por vez Esse cordão Estiver muito comprido Encostando no chão Aí você pode vir com uma tesoura Com cuidado Pra não puxar Né E está cortando o pedaço Que estiver esbarando no chão Pra não ocorrer a transmissão Né De bactérias Através Do cordão umbilical E o chão Passa em volta Todo o umbigo Pronto Você vai repetir esse processo Aí Né Uns três Quatro dias Consecutivos Tanto na parte da manhã Quando você for ordenhar a vaca Quanto na parte da tarde Né E depois desses três dias Ele já vai estar seco Durinho E logo logo Ele cai sozinho Né Não sei se está fazendo nada Aqui a coloração do colostro Tá vendo É um leite Amarelado Riquíssimo Né Em proteínas E principalmente Anticorpos Né É a única Fonte de transmissão De anticorpos Da mãe Para o bezerro Durante toda a vida É através Dos primeiros dias Né Que o bezerro mama E ingere o colosco Deixando ele mamar à vontade Bezerro com saúde Primeiro bezerro Do ano de 2021 E o primeiro bezerro Do nosso boi Furacão Então pessoal Agora eu vou estar fazendo aqui O esgotamento Desse colosco Né O bezerro já mamou Como se diz Não tem como ele Mamar tudo Porque nem cabe A vaca está até Pingando leite aqui E esse colosco aqui Ele vai estar sendo Reaproveitado Para os cachorros Né Cachorro Porco Bem grosso mesmo Parece que até uma cola Olha aí Para vocês verem Tá vendo? Bem amarelão Tem que esgotar Para ela poder ir Limpando o leite Como se diz Né O escológico aqui Que foi Se formando Né Nas últimas semanas Antes do parto E agora O bezerro já mamou Ou seja A mãe já Passou Né Os anticorpos Para ele Primeiros anticorpos E Ele já encheu A barriga E amanhã cedo Como se diz Por eu ter esvaziado O mojo da vaca O ubre Durante a noite Ela vai estar Produzindo aí Uma nova lactação De um outro colosco Porém mais fraco Até como eu disse Não querendo mamar No meu cotovelo Até como eu disse Lá Pelo segundo Ou terceiro dia E daí A gente já pode Aproveitar esse leite Né Para o consumo humano No meu caso aqui A fabricação Do queijo parmesão Né Deixar o restinho Para ele acabar De mamar Você vê Da primeira vez Dá pouco mesmo Primeiro dia Deu Dois litros De colosco Fora o que Ele mamou Né Mas essa vaca aqui Para frente Espero poder estar Mostrando para vocês Quando ela estiver No pico de lactação Dela É uma vaca aí Que chega Vinte e cinco A trinta litros De leite Diários Em duas ordens Cedo e à tarde Né Pessoal Deixa eu terminar O procedimento aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Lembrando mais uma vez Né Se estiver gostando Aí dos vídeos Do canal Rural Extremo Se inscreva no canal Ative as notificações Para que o Youtube Lhe notifique Assim que eu venha Postar um próximo vídeo Né E agora Como se diz É aguardar a próxima Né Que É a perua Né Que também Já está nos dias Dela parir Né E assim que ela Parir Eu vou estar mostrando Para vocês também Certo Muito obrigado aí E até a próxima Tchau